O Brasil, como o Cristo Redentor, está de braços abertos para acolher todos vocês. Os pessimistas diziam que não teríamos copa porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Diziam que não teríamos copa porque não teríamos os aeroportos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos. Chegaram a dizer que iria haver racionamento de energia. Quero garantir a vocês, não haverá falta de luz na Copa nem depois dela. Tenho repetido que os aeroportos, os metrôs, os BRTs e os estádios não voltarão na mala dos turistas. Ficarão aqui, beneficiando a todos nós. Desde 2010, quando começaram as obras dos estádios, até 2013, o governo federal, os estados e os municípios investiram cerca de 1 trilhão e 700 bilhões em educação e saúde. O valor investido em educação e saúde no Brasil é 212 vezes maior que o valor investido nos estádios. Desfrutamos da mais absoluta liberdade e convivemos com manifestações populares e reivindicações, que nos ajudam a aperfeiçoar cada vez mais nossas instituições democráticas. A seleção representa a nacionalidade. Está acima de governos, de partidos e de interesses de qualquer grupo. Por isso, vocês merecem que um dos legados desta Copa seja também a modernização da nossa estrutura do futebol e das relações que regem nosso esporte. O povo brasileiro ama e confia em sua seleção. Estamos todos juntos para o que der e vier. Viva a paz! Viva a Copa! Viva o Brasil!